Foi muito tarde que foi tentar frear essa distribuição de armas. Agora as pessoas já estão armadas. E uma outra forma de matar as pessoas foi o governo que cortou 59% do orçamento de 2023 da farmácia popular. Isso vai matar muita gente também. Então é outra forma de violência contra a população, né, Gessé? Que a gente não vê e na surdina. O que o Bolsonaro fez ontem? Não foi na festa ali do Congresso, do Bicentenário da Independência, pra ficar contando piada. Pra ficar contando piada pros seus apoiadores no cercadinho. E aí passou isso. E ninguém falou, não se fala. 59%. Uma farmácia popular que atende mais de 21 milhões de brasileiros, né, com medicamentos gratuitos.